A ordem do mérito judiciário é o maior reconhecimento da justiça trabalhista. Ao todo, 36 personalidades foram merecedoras da distinção. O mérito é dado a pessoas e instituições que se destacaram pelos importantes serviços prestados ao país, à sociedade e à justiça trabalhista. Entre os agraciados, Sandra Maria do Couto e Silva, procuradora do estado do Amazonas, condecorada com a medalha de grau oficial. Eu devo isso à sociedade. Eu fiz concurso, me comprometi com o interesse público, fui representar o estado em 1997, estou lá há 17 anos, e sempre pensando na sociedade amazonense, nas obras que eu consigo ajudar a realizar através de processos, através de liminares e fazendo audiências, enfim. sendo sempre procurando dar o melhor resultado para as políticas públicas do estado do Amazonas. Para os demais homenageados, receber a autorga é ter o reconhecimento do trabalho realizado. É muito importante esse reconhecimento que o tribunal faz aos advogados, à advocacia por mim representada. Para mim, isso é o ápice, é o cume, é o fecho, realmente, de muita dedicação, de muito estudo, muita emoção. Não tenho palavras para agradecer nesse momento por tamanha condecoração.